Parecia que o Flamengo ia ganhar, como fez na Copa do Brasil, mas o Palmeiras salvou um pontinho no final com um gol salvador, num jogo equilibrado. Eu sou o Brown e você me segue que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Peço desculpas inclusive pela demora, né cara, na execução do vídeo, mas vamos pra cima. O primeiro gol inclusive do jogo, na tarde deste domingo, foi palmeirense, mas o gol foi anulado por impedimento de Flaco Lopes. Uma partida muito pegada, inclusive com os torcedores palmeirense reclamando, até com certa razão, né, de uma possibilidade de vermelho pro Pulgar. E é uma jogada muito bem trabalhada, né cara, o Flamengo não é uma equipe que ataca com muita velocidade, mas ataca com muita inteligência e arrasca aí, tá com muito recurso. Que a gente sabe que o Uruguaio tem, fez faltando 15 pra acabar, 1 a 0 pro Flamengo. Aquela altura, porra, sinceramente eu pensava que o Flamengo ia conquistar os três pontos, inclusive a liderança do campeonato, já que o Botafogo perdeu. Mas no finalzinho, cara, uma linha de impedimento errada do Flamengo, que sentiu, né cara, os baques das saídas do Vinha e também do Cebolinha. E o garoto Luíde empatou, o impedimento foi dado, mas o VAR confirmou o gol. Placar final, o Flamengo 1, Palmeiras 1. E a classificação do campeonato brasileiro segue nesse momento com o Botafogo na liderança.